Eu vou dedicar meus versos ao papai do céu Toda vez que eu levantar, agradecer Senhor Obrigado por mais um dia acordar De poder ser menor que o ontem da caçador Vou dedicar meus versos ao papai do céu Toda vez que eu levantar, vou agradecer Senhor Obrigado por mais um dia acordar De poder ser menor que o ontem da caçador Pois vamos a depender de ter tirado aquele cara um dia Vários vão entender que sonho não se faz piada Tem que ter pé no chão na caminhada Vários quer voar, vai pra decolar O avião tem que ter raza e menor Olha só, na cama sem risco Tem que ficar a vida melhor Mas Deus é dono do tempo Consciente que a luta te avala Sei que é difícil, mas se fosse fácil Eu não teria graça